E olha, falta menos de uma semana para uma das estações mais esperadas do ano. Já ativamos a nossa regressiva. Tô falando da estação mais florida, a Primavera. A TV Aratu tá cheia de novidade pra você. Vamos ver. Setembro é o mês da Primavera e na época mais florida do ano as novidades brotam aqui na TV Aratu. Estamos embarcando para a Europa para mostrar os nossos baianos exportando nossa alegria e cultura. Mais lavagens de Madeleine em Paris, na França e Santo Antônio em Lisboa, em Portugal. Por falar em embarcar, nossos atletas estão nos preparativos finais para o Pan-Americano do Chile. E se tem baiano, a gente tá colado. Acompanhando tudo de perto, em busca da medalha, da Bahia até o Chile. E já que o assunto é esportes, Kleber Machado acaba de ser escalado para o time de esportes do SBT. Teremos também muitos programas especiais direto do nosso estúdio Doca, com esse visual da Bahia de Todos os Santos, que é de tirar o fôlego. São muitas novidades, mas para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV Aratu, basta acessar o nosso site, que tá novinho em folha. É a Primavera chegando, cheia de novidades, aqui na TV Aratu.